A candidata da CDU, apunhalada no sábado, foi eleita Presidenta da Câmara de Colónia. Henrietta Recker obteve 52,64% dos votos logo na primeira volta. O adversário social-democrata não foi além dos 32%. Recker foi apunhalada com gravidade no sábado de manhã durante uma ação de campanha. O autor do crime, um desempregado de 44 anos com ligações à extrema-direita, confessou motivações racistas. A candidata era responsável pelo acolhimento de refugiados no executivo camarário cessante. Henrietta Recker apresentou-se às eleições na lista do Partido Democrata Cristão, da chanceler alemã Angela Merkel, apesar de ser independente. Durante o atentado, foram feridas mais quatro pessoas.